Oi gente, no vídeo de hoje eu vou montar com vocês a lancheira de terça-feira da minha irmã a segunda lancheira da semana então vamos logo lá porque eu não quero que a minha irmã chegue atrasada né então já vai deixando muito like e se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito e se você tá afim de se divertir comigo e arrumar hoje comigo a lancheira de terça-feira da minha irmã foca no vídeo e vamos logo porque senão vai bater o sinal, essa menina não vai dar na escola né gente, vamos logo e a lancheira que a minha irmã vai levar hoje não é segredo né que é a lancheira queridinha da Barbie que faz o maior sucesso na escola é muito linda, hoje minha irmã vai levar essa e o legal da lancheira é que ela conserva, mas também dá super certo que vai pra na mochila eu levo meu lanche na mochila, minha irmã levo dela na lancheira e agora eu vou mostrar pra vocês o que a minha irmã vai levar hoje pra comer o que eu vou colocar hoje na lancheira da minha irmã hoje ela vai levar esse biscoito aqui recheado que não é sempre porque a gente tem no prato é esse aqui olha da Nescau, super gostoso, Nesclé, sabor chocolate, aquele sabor único de Nescau né eu e minha irmã a gente ama Nescau, ama Todd, ama tudo que é chocolate gente e hoje minha irmã vai levar esse aqui, não é sempre né, porque a gente tem combinado com ela né, que só em vez em quando ela leva um biscoito recheado mas hoje pode, tá comendo tudo bonitinho, tudo direitinho então hoje tá liberado com biscoito recheado Nescau, em vez em quando pode e pra acompanhar esse biscoito super gostoso de chocolate, que é um dos sabores preferidos da minha irmã ela vai tá levando o que? Um capim que é super gostoso e hoje é esse aqui de sabor morango e gente, o suco preferido da minha irmã é de sabor morango então vai esse, e o legal é que ele é prático, porque ele já vem com canudinho, só é agitar já tá bem geladinho, porque eu já coloquei na geladeira que é prontinho, já tá prontinho pra minha irmã levar e o legal é que ele é fonte de vitamina B3, B6, B12 é fonte de vitamina E, tem a corante artificial ele é fonte de vitamina A, fonte de vitamina C e é fonte de vitamina D, ou seja, é um suquinho capo geladinho de morango, o sabor preferido da minha irmã e tem várias vitaminas, é fonte de várias vitaminas então hoje minha irmã tá levando esse aqui já coloquei na geladeira, já tá bem geladinho já tá prontinho pra colocar na lancheira pra hora do recreio, a hora do lanche, de repor as nossas hernias piz e pra acompanhar, hoje minha irmã vai tá levando esse dananinho aqui, super gostoso que ele é o sabor morango com banana, super delícia, né gente? e o legal é que ele é fonte de vitamina D e ele é fonte de cálcio e também ele é pronto pra hora do recreio, pronto pra lancheira, sabe? ele tem o tamanho ideal e legal pra lancheira e ele pode ficar até 5 horas fora da geladeira é assim, é bem legal porque pode ficar dentro da lancheira e a lancheira pode conservar por até 5 horas que já dá ali pra beber e se deliciar na hora do lanche pra vocês que querem saber o que a minha irmã leva que eu coloco pra ela na lancheira hoje ela tá levando esse dananinho aqui morango com banana do peixinho lembro que ela gosta demais e o legal é que eu gosto de colocar coisas assim na lancheira da minha irmã que é de personagem, né? porque aí incentiva a minha irmã comer e tomar todo o lanchinho dela eu gosto de coisas assim, eu compro pela embalagem porque tem um personagem aí vai incentivar a minha irmã e além de ser super bonitinho que tem um personagem ainda é super gostoso, né? quem não gosta daquele dananinho de banana com morango? outra coisa que não pode contar com a gente onde a gente tiver o que? uma garrafinha de água e hoje minha irmã tá levando essa daqui que é térmica mas se você não tem, não tem problema pode levar um copinho lava uma garrafinha pet mas tem que tomar bastante água e se hidratar então já sabe ah, mas eu não tenho garrafinha lava uma garrafinha pet que dá super certo ah, mas eu não tenho uma garrafinha pet aqui não tem problema não pega um copinho não pode ser de vidro, né gente? porque senão vai quebrar na mochila pode pegar um copinho de plástico uma canequinha pra beber água na escola porque o importante é tomar água, né gente? pra repor a nossa energia hoje minha irmã ela tá levando essa daqui que é térmica e o legal é que em cima dela tem esse copinho, olha que já é a tampinha dela a tampinha vira um copinho isso é muito legal e a garrafinha, ela é térmica mas não tem problema porque também dá certo levar numa garrafinha pet aí a dica que eu vou te dar é o que? você coloca aí uns 30 minutinhos antes de preste colar porque vai ficar bem geladinha pode colocar até assim no congelador mas não pode levar muito geladona, né? mas aí leva ela naquele jeitinho bem gostosinho da água nossa, aqui você vai tomar sua água vai se hidratar e vai se refrescar pra você ficar bem hidratado aí não importa se tá frio se tá calor tem que tomar água toda pra poder se hidratar e ficar bem hidratado, né? porque água é vida água é tudo água tem que estar com a gente aonde a gente for a garrafinha bem abastecida mas não é só ficar com a garrafinha abastecida e deixar de lado, não tem que tomar toda a aguinha pra poder se hidratar minha irmã tá sempre tomando a água dela e sempre tá enchendo a garrafinha dela de água porque sempre tá vazia porque toda hora ela toma asa outra dica e outra coisa assim que eu acho super essencial e super importante ter com você é uma toalhinha hoje minha irmã tá levando essa daqui dos personagens da Disney porque ela ama demais e incentiva ela a comer todo o lanchinho dela e o legal é que a toalhinha tem várias funções a primeira função assim que eu dou pra toalhinha é pra você lavar a mão porque a toalhinha, gente é uma coisa que a gente tem que ter com a gente a primeira coisa que você tem que fazer a gente tem que comer qualquer alimento e fazer o que? é isso aí lavar as mãozinhas aí você vai e lava as suas mãozinhas e lembra da sua amiga toalhinha pra poder secar aí seca bem a sua mãozinha secar a mãozinha você tá pronto pra poder se deliciar no seu recreio e outra função super legal da toalhinha é você usar ela como se fosse um guardaná você vai e coloca ela assim no colo, sabe? aí na hora que você tá ali no recreio repondo as energias, né? conversando com os amigos você estiver ali, né? colocando a conversa em dia com os amigos o papo em dia, né? se divertindo e repondo as energias que é o mais importante ainda que você tá conversando o que acontece, gente? vai caindo lá o que acontece? o zezido, o farelo, o biscoito vai caindo todo na toalhinha aí a toalhinha vai servir como um guardanapo e pra você também que é danada assim como a minha irmã de abrir as coisas e deixar cair no uniforme essas coisas essa toalhinha é uma grande ajuda porque assim vai cair tudo na toalhinha e você não vai ficar a aula toda com o uniforme sujo, gente porque eu também era danada quando eu tava no prézinho assim pra ficar com o uniforme todo sujo na hora do recreio aí agora com a minha irmã eu tive essa ideia de mandar uma toalhinha porque se quando eu tava no pré se eu lembrasse da toalhinha eu não ia ficar toda suja na escola gente mas a minha mãe tava corrigindo aqui e ela mandava a toalhinha assim pra mim eu que não usava eu achava assim pra que uma toalhinha dentro da lancheira coisa desnecessária deixava a toalhinha pra lá nem pra toalhinha olhar entendeu deixava a toalhinha jogada lá dentro da lancheira mas agora eu aprendi né que é pra poder virar servir como um guardanapo secar a mãozinha aí eu já ensinei tudo pra minha irmã e minha irmã já tá das inteligentes lembrando que tudo isso aqui que eu mostro pra vocês são opções você pode comer o lanche que a escola oferece se a escola oferece lanche pega a fichinha entra na fila porque a hora do lanche é feita pra gente repor as nossas energias se você leva o seu lanche de casa se você não gosta de lancheira levar na lancheira pode levar na mochila que dá super certo eu levo meu lanche na lancheira minha irmã leva ele não eu levo na lancheira não eu levo na mochila minha irmã que leva na lancheira gente eu tô aqui rindo que lancheira que nada a lancheira da minha irmã viu eu tô pegando a lancheira da minha irmã pra mim tô arrumando a lancheira dela achando que é minha gente o meu lanche eu levo na mochila e o da minha irmã vai na lancheira mas dá super certo leva na mochila o meu eu levo na mochila fica super conservado dá super certo quem leva na lancheira é minha irmã a hora do lanche é uma hora super importante que é a hora da gente repor as nossas energias então já sabe né tem que repor as energias comer tudinho o lanche que leva de casa o lanche que a escola oferece tem que se alimentar na hora do recreio repor as energias senão a gente vai ficando o que? no levo, caído, jogado não pode né tem que repor as energias pra gente estudar correr e brincar uhul agora eu vou colocar o lanche da minha irmã dentro da lancheira e a garrafinha vai do lado da mochila e agora deixa eu ir lá colocar tudo isso na mochila da minha irmã então essa menina vai chegar tratada e eu não quero que a minha irmãzinha chega atrasada né e manda essa menina pra escola que hoje é terça-feira vambora